O site webtoon.com declarou guerra contra a pirataria. É galera, o negócio tá complicado aí, tem uma lista, uma poada de site que tá na mira. E pode cair a qualquer momento. Vem comigo já deixando seu like, se inscrevendo no canal pra entender toda essa história que sim, pode afetar você aí que tá querendo ver seu mão a webtoon tranquilamente. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Animeswag. Vamos lá falando sobre essa situação, né? Já que muita gente tá preocupada porque alguns sites, inclusive muito famosos aqui no Brasil, já tinham caído. E podem cair mais sites, principalmente os gringos, né? Então pra você que lê aí em sites de fora, tem uma porrada, uma lista aberta, inclusive com o nome de cada um que eles divulgaram, que eles vão tentar aí derrubar. Então, primeiro, é claro, tem todo o trâmite legal da lei, né? Eles abriram uma ação lá nos Estados Unidos e os caras vão apurar tudo certinho, vão ir atrás, investigar. E aí vai começar a pancadaria. E pra entender, vamos ler essa matéria que tá disponível lá na Kudasai, tá? Pra quem quiser ler a matéria completa, eu vou deixar o link na descrição. E a matéria, ela fala detalhamente aí sobre tudo que tá acontecendo e principalmente, eles colocam a lista, cara. E é uma porrada de site. Inclusive, eu acessei alguns sites aqui pra ver se estão funcionando. E estão funcionando ainda, por enquanto não caíram. Inclusive, no site Zell Mangafire, que é um site gigantesco aí, que traz capítulos tanto na língua estrangeira quanto também em português. E o negócio tá lá aberto ainda, tá? Mas ele tá listado ali como uma das prioridades da Webtoon pra ser derrubado. Bom, galera, estamos aqui então no site da Kudasai, né? Onde o título diz o seguinte, Webtoon declara guerra à pirataria. Lendo aqui a matéria, então, a gente tem aqui, ó. Em um esforço para mitigar o impacto da pirataria, o Webtoon está buscando identificar mais de 170 operadores de sites piratas por meio de novas solicitações de intimação sobre a lei de direitos autorais aí da era digital. Esses pedidos foram apresentados este mês, né? No caso, foi mês passado, porque essa matéria aí é do finalzinho de agosto. Então, aconteceu aí no finalzinho de agosto lá no Tribunal Federal do Texas, representando um passo significativo na luta contra a distribuição não autorizada de conteúdo digital. Aqui, então, a gente tem acesso a uma das páginas do documento, que mostra aqui o número do caso e tal. E aqui, eles falam o seguinte, entre os sites que têm sido alvo desses pedidos de intimação, estão alguns dos mais visitados pelos consumidores de conteúdo pirata, com milhões de visitas mensais. Por exemplo, o Asuratun.com tem 56 milhões de visitas mensais, de acordo com dados da SimilarWeb. Enquanto o Manga Fire, que eu acabei de citar, inclusive, atinge 26,6 milhões de visitas. Inclusive, eu acessei ele, tá? Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tá funcionando. Tá aqui, ó. Manga Fire. Funcionando, inclusive, com vários capítulos em português. O negócio tá rolando ainda aqui, mas ele tá aqui na lista pra ser bloqueado. Eu não sei se os caras vão manter isso aqui, mas, cara, por enquanto não caiu ainda. E, seguindo aqui, então, a gente tem o Bato.tu, com 25,2 milhões. Outros sites notáveis incluem MangaReader.tu, com 10,6 milhões de visitas. E tem mais alguns outros também, que são um dos mais visitados. Que, junto, somam mais de 100 milhões de visitas mensais. Esses números mostram a magnitude do problema e a razão pela qual a Webtoon intensificou seus esforços para proteger sua propriedade intelectual. Além de ações legais, os titulares de direitos procuram, ali, compreender melhor o comportamento do consumidor em relação à pirataria. A Shueisha, uma das maiores editoras de mangá do Japão e membro do Koda, lançou recentemente uma pesquisa por meio de seu aplicativo Manga Plus, que, inclusive, é um ótimo aplicativo. E eu acho que é exemplo para muitos aí, porque se você está atualizado aí no seu mangá, por exemplo, você curte aí o Shinoko, Chen, Soumen, Jujutsu Kaisi, o Karamba 4, os últimos capítulos de forma oficial, se assiste, você lê de graça. Então, você paga pelos capítulos gerais. Então, assim, os últimos capítulos, os atuais, ficam lá disponíveis, você acessa, os últimos três capítulos são de graça. Então, se você está atualizado, você vai acompanhar de graça todos os capítulos. Agora, se você quiser acompanhar todos os capítulos no geral, aí você tem que pagar a mensalidade lá e tal. Não sei quanto que é, porque eu não pago, mas, enfim, fica a dica aí, porque eles fizeram um negócio bem interessante, porque pegam ali os principais mangás, então você não precisa ir num site pirata, porque vai estar lá com a tradução oficial. Então, um ótimo trabalho aí da Shueisha em relação a esse aplicativo que é o Manga Plus, tá? O site do Abitun também tem vários capítulos lá de graça e tal, mas não tem todos os mão-ás e tal, ou disponíveis ali, as melhores obras, e mesmo assim, as obras que tem chegam às vezes muito atrasado, três, quatro meses depois, ou até mais. Então, assim, a galera quer imediatismo. Na Shueisha, por exemplo, dia do capítulo, já era, vai estar lá, disponível, de forma oficial, para você ler. Então, não tem essa demora toda. Claro, vazamento sempre vai sair antes, mas são vazamentos. Agora, oficial mesmo, meu cara, você vai acompanhar lá, na hora. E aqui no Abitun, não, chega um pouco atrasado. Então, assim, continuando aqui, meio por meio do aplicativo Manga Plus, com o objetivo de entender os hábitos de leitura dos usuários quando se trata de mídias legais e ilegais. Essa pesquisa reflete o interesse dos editores em compreender por que os leitores recorrem à mídia pirata e como podem melhorar a experiência jurídica para reduzir a dependência de sites piratas. Isso aqui, para mim, é importantíssimo, tá? Então, como eu falei, trabalho excelente da Shoei em relação ao aplicativo da Manga Plus, até perguntando para a galera o porquê que eles acessam aí ao site pirata. E, galera, a resposta é óbvia, né? Imediatismo. Você quer ler o negócio na hora. Você não quer esperar. E, principalmente, né, a galera vai ter na sua língua. Na maioria dos sites, os caras vão lá, já traduz e traz pra gente. Não é todo mundo que sabe japonês. Então, sai lá no Japão até esperar traduzir e tal. Aí sai inglês, nem todo mundo lê inglês. Então, fica esperando em português ou outra língua. Agora, se tivesse, eu acho que é aí que entra o uso da IA. Eu acho que se tiver uma IA que consiga traduzir de uma maneira muito boa, cara, tá aí, né? Você consegue traduzir. Boa, saiu o capítulo. Nem que demore uma hora, duas horas depois, cara, traduz aí pra várias línguas e disponibiliza no site. Sabe? Então, pô, isso ia ficar muito bom e as pessoas iam abandonar cada vez mais a pirataria. As pessoas querem um negócio assim. de imediato, cara. O cara não quer ficar esperando pra sair, né? Então, eu acho que primeiro tem que ter mais plataformas de mangás e webtoons e tudo mais com qualidade. Eu acho que, assim como a gente tem os grandes serviços de streaming melhorando a sua qualidade em relação ao anime, tem que ter também em questão de mangás e mão-as, né? Não adianta, galera. Tem que evoluir isso aí. E continuando aqui, né? A gente tem uma lista que eles colocaram... Mano, eles fizeram questão de colocar os sites. Os sites que estão na mira deles. É um bagulho assim, insano. Então, mano, tem muito site, cara. Muito site, ó. Ummanga.co, ummaua.com. Mano, é muita coisa. astrascans.org, azurahunter.com. Cara, tem muita coisa aqui. Olha o tanto. Olha, ó. Cafemanga.io. Meu amigo, é muito site, mano. É muito site. E sabe o que é uma doideira? Se cai tudo isso, nasce mais um 100. É uma loucura. Então, tem muito site mesmo, cara. Olha o tanto de coisa que está marcada aí pela justiça, né? Que os caras estão de olho e vão atrás, mano. Não tem jeito. Então, isso é até interessante. Isso aí salvou os caras, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, os caras já veem que eles estão marcados e já mudam o servidor, mano. Já mudam o servidor na hora. Já sabem que eles estão marcados aí pela justiça. Pum. Já fecha ali, já prepara outro e é isso, cara. Então, vou falar pra vocês que foi um vacilo eles liberarem essa lista. Eu não sei qual é a intenção disso, mas foi um vacilo, tá ligado? Enfim. Mas tá aqui, ó. É muita coisa, cara. E tem sites aqui, inclusive, que são scans, né? Especializadas em uma determinada obra, como, por exemplo, The Torf God, né? A gente tem também aqui, eu tinha visto aqui, Luquisme também, que é scan de Luquisme. Então, mano, ó, Spy, que deve ser Spy Family. Então, cara, é muita coisa que eles colocaram aqui, disponibilizaram aí pra, sei lá, mano, pra geral, mas, enfim, essa lista acabou saindo e é isso. Todos esses sites aqui estão marcados. Então, se você lê algum desses sites, fique esperto que a qualquer momento pode cair. Então, assim, galera, realmente, essa treta vai longe e cada vez mais essa treta tá aumentando, tá aumentando. e aquela história, os caras precisam criar meios pra tentar agradar a galera no geral, conseguir trazer mais pessoas. Assim como as escolas estão ganhando muito dinheiro, se eles fizerem o trabalho de disponibilizar lá e meter em propaganda, pô, eles vão ganhar também, tá ligado? Tipo, bilhões. Porque o negócio vai estar disponível gratuitamente e a galera vai ter acesso. Ou coloca um preço bem bacana aí pra galera ler, igual a Shueisha faz, eu não sei o valor, tá? Mas, pelo menos, a Shueisha lança lá os atuais gratuitamente. Então, se você tá lendo os atuais, você vai ler de graça. Agora, se você quiser ler todos os capítulos, aí você vai ter que pagar. Então, é uma forma, cara. Os caras conseguiram aí trazer uma coisa, um diferencial, pelo menos. Então, eu acho que a Shueisha, com o Manga Plus, ela deu um passo importante. E agora é tentar descobrir outras maneiras de fazer com que todo mundo tenha acesso. Porque, é igual eu falei, o grande problema é que as pessoas, elas querem ler o negócio da sua língua. Então, não adianta a gente ir atrás lá do capítulo que saiu no Japão. Não, cara. A gente quer ter acesso aqui em português, certinho. O americano quer inglês. O italiano quer italiano. Enfim, cada um na sua língua, né? Então, eu acho que eles precisam melhorar isso. E as IAS estão aí. São várias ferramentas, cara. Que dá pra, sim, melhorar a situação. Mas, enfim, o que você acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários pra gente debater, pra gente discutir. A sua opinião é sempre muito importante. Mas é isso, galera. Já agradeço, desde já. Valeu, até a próxima. E fui! Tchau, tchau, tchau.